Boa noite galera, hoje nós estamos aqui em uma varidinha, aqui no outro, né, tem que sair aqui, vamos ver o que vai lidar, né, a varidinha tá pronta aqui ó, vamos lá ver, Deus permitir aí, que ele vem aí, dá pra nós, tá tudo certo, beleza? Qualquer resultado aqui a gente tá mostrando pra vocês, beleza? Forte abraço aí, deixa os comentários aí, ou eu mando um salve aí, tá, no próximo vídeo. Tchau, tchau.